Aprenda a dormir em um minuto. Sabe aquele momento que você não consegue dormir? Então, tem uma técnica chamada 478 que pode te ajudar. Na hora que você for deitar, deite e inspire o ar por 4 segundos. Depois segure o ar por 7 segundos e solte expirando por 8 segundos. Em cerca de 60 segundos, provavelmente você já vai estar dormindo. Você também pode usar essa técnica em momentos de ansiedade e nervosismo. Então, expira 4 segundos, segura 7, depois expira por 8 segundos. Me diz aí nos comentários como é que foi.